Ó, almoço tá feito, pratos de lavagem, meu amor, posso ir caçar amanhã? Pode ir na aula. Vai, vai, meu amor, é o prato e o almoço. Posso ir amanhã ou não posso, olha? Ah, me interessei, pode ir. Ô, deu certo, amanhã eu vou, tchau, obrigado. Pai, nós estamos indo a pescaria aqui, eu vou resistirar esse momento aqui, porque meu amigo cocó aqui, um depoimento a fazer. Ela está duvidando que eu não pego cinquenta quilos de peixe, ele disse que lá tem peixe, eu já disse a ele. Se eu não pegar cinquenta quilos de peixe, pode deixar eu lá, que eu me vi para lá, tá? Sete férias ficam lá dentro da mata, lá na jandaíra. Saiu, embora que tenha saído lá no começo da estrada, da pista lá que vai para a Lagoa Grande, o que é que eu não rolo? Cocó, as tarrafas, as tarrafas estão arrementadas, tudo santo, tarrafas novas. Se tiver peixe, se a pesqueira der boa, olha, você já está no mate sem cachorro. Eu vou procurar venda para os cachorros, vou vender, vou só pescar agora, na equipe. Quanto tu pegou? Foi mais tarde, eu vou fazer um vídeo do resultado da pescaria. Vamos aguardar mesmo que o cocó pega uns cinquenta quilos de peixe, porque se ele não pegar, o raio vinte já vai rolando, para cá de peixe. Pode deixar, né? Pode deixar. Pronto. Ele disse que tem peixe. Vem. Se tiver e eu não pegar cinquenta quilos de peixe, pode deixar lá. Nós fomos todos, peguemos cento e setenta quilos. Cento e setenta, Antônio. Então vamos aguardar aí o vídeo do resultado da pescaria, né? O seu Zé está duvidando da minha capacidade, que eu não pego peixe. Não, não, não.